A quinta-feira do dia 19 foi quente em Rolim de Moura. Mais de quatro focos de incêndio simultâneos foram combatidos pelo corpo de bombeiros. Foram acionados os agentes de plantão e os que estavam de folga. A operação contou com 22 bombeiros e 7 viaturas. Por volta das 10h30, na linha 196 Norte, de pronto, nós mandamos uma equipe ao local para iniciar o combate ao incêndio. Logo em seguida, por volta das 11h15, nós tivemos um segundo acionamento na linha 192 Sul, quilômetro 10. Também mandamos uma equipe de imediato. Enquanto as equipes efetuavam o combate desses dois incêndios, surgiram mais duas solicitações. Sendo uma nas proximidades da mineradora Britamar, onde nós tínhamos uma grande preocupação devido ao paiol de explosivos. E logo em seguida, por volta das 13h30, nós recebemos uma quarta solicitação de incêndio em vegetação, na linha 180, quilômetro 2,5 Sul. Em menos de 24 horas, pelo menos quatro focos de incêndio aconteceu na zona rural, aqui no município de Rolim de Moura. Nossa equipe acompanhou algumas das ações do corpo de bombeiros. E a maior dificuldade que eles tiveram é o acesso, pois o terreno não oferece condições para que os caminhões e os equipamentos cheguem com facilidade no foco. Nesse local que estamos, na linha 192, lá do norte, uma grande extensão de pastagem já foi queimada. Logo adiante, nós conseguimos ver uma quantidade de floresta. Não sabemos o estrago que o fogo irá realizar também nessa parte da vegetação. Os maiores focos ficaram concentrados na região ali da 192. O incêndio iniciado na linha 196, ele avançou muito rapidamente, né? Graças às condições climáticas desfavoráveis, nós estamos com um clima muito seco, né? Baixa umidade relativa do ar, alta temperatura e ventos fortes. Então, tudo isso associado à vegetação seca contribui para que o incêndio se alastre muito rapidamente e inviabiliza o combate direto, que é aquele combate de frente ao fogo. Muitas das vezes não é nem o caso de jogar água no incêndio, porque o incêndio, com ventos fortes e fumaça intensa, ele inviabiliza a aproximação do bombeiro na linha de frente de fogo. Então, a melhor técnica para esses casos é o combate indireto, que é o contra-fogo a partir de um aceiro realizado por máquinas ou a partir de uma linha fria realizada com água. E a partir daquele ponto utiliza-se o contra-fogo para que o material combustível seja retirado e a gente consiga a extinção das chamas. Então, esse trabalho de combate indireto, ele foi possível graças ao apoio também de populares, que destinaram tratores, caminhões-pipas. A Prefeitura de Rolim de Moura também foi uma grande parceira. Enfim, todos somaram esforços para conseguir conter as chamas e reduzir o dano causado pelo incêndio. O Corpo de Bombeiros pede a atenção da população quanto ao manuseio no fogo nessa época do ano. Nesse período, especialmente em agosto, não dá para brincar com fogo, não dá. Não dá para queimar um lixinho na área rural, não dá para queimar qualquer coisa que possa iniciar um incêndio dessa magnitude. Os prejuízos são incalculáveis. Até agora não temos registro de mortes de animais, pelo menos não chegou ao conhecimento do Corpo de Bombeiros Militar. Até oriento a população, caso tenha perdido algum animal, algum bem patrimonial, que faça o devido registro nos órgãos governamentais. Mas os prejuízos financeiros são incalculáveis. Estima-se uma área superior a 400 alqueires, que foi incendiada ontem, juntando todos os focos que nós atendemos. Legenda Adriana Zanotto